Fala aí pessoal, beleza? Gitz aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, no vídeo de hoje é pra falar que novamente rapaziada Corre, é isso mesmo, por que? Corre porque saiu a parte 5 da beta rapaziada É isso mesmo, e o que que tem na parte 5 da beta? Vou falar aqui pra vocês, 2GB, precisa ser celular Android E deu mais limite para jogadores, agora não tem limite Não tem limite rapaziada, e não tem mais data pra terminar, ou seja, a beta vai prolongar Pra você baixar é bem simples, vou deixar aí nos comentários Vou deixar no comentário fixado e na descrição como que faz E a gente, vamos com tudo baixar rapaziada Se você não baixou é sua chance, agora não tem limite Pode baixar e a beta não vai acabar hoje pelo que eu vi aqui A beta não tem mais hora pra acabar, tá rapaziada? Então se você não fez, te aconselho a baixar Lembrando rapaziada, é bem fácil baixar a beta Gitz, como é que eu faço? Rapaziada, segue esse tutorial Pegou esse link, vai fazer um download de 2GB Às vezes demora, tá? Aí, baixa Baixou? Você vai baixar outra VPN Qualquer uma na Google Play Bota aí, VPN Bota nos Estados Unidos Aí tu vai entrar no Call of Duty Ele vai carregar igual, vai carregar igual se fosse o código Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês entenderem O jogo não entra assim, é só pra vocês entenderem Vamos fazer junto, que aí eu já consigo explicar Eu só não vou mostrar no Android, porque eu não tenho Android Na verdade eu tenho esse Xiaomi, né rapaziada? Mas infelizmente esse Xiaomi aqui Não dá mais Aí você vai entrar aqui normal, aqui a gente escolhe um Um passo pra logar Lá vai ter o convidado e o Facebook Aí você escolhe, tanto faz do que você vai fazer Você simplesmente vai logar por lá Você escolhe um aqui ou entra pela Apple Tá rapaziada, aqui vai direto Lá vai ter o convidado e Facebook Aí você escolhe, tanto faz Você não vai perder sua conta do Global, tá? Foi lá, entrou Pum, já era Você já fica com a Beta Vai ter todas as novidades Ah Gui, por que eu jogaria a Beta? Se você não tem a Malendária, cara É a tua chance de jogar com a Malendária Ela ganha muito a Malendária Aí os 150 Vai ver as coisas aqui mudou Vai jogar com o Snowboard Tem muita coisa na Beta É claro É mais se quiser Mas por diversão Aí aproveita Sempre tem vários streams aí Jogando Chama os amigos Se você baixou a Beta E não tem ninguém pra jogar Deixa nos comentários Alguém jogar comigo É que é legal jogar com a gente Fechou? Então é isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Tamo junto Abraço do burguês E é nóis Valeu